Este é o primeiro react da história do TT. Seja bem-vindo ao TT News. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de começar, já peço que tasca aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Esse aqui é o meu primeiro de muita coisa, é o primeiro TT News que eu apresento, é o primeiro react do canal. Muita gente, quando eu fiz o trailer comentado do teaser, trailer do filme Tolkien, que é um teaser, é um trailer pequenininho, escreveu nos comentários, faz um react, faz um react, e eu nem sabia direito como é que era um, a não ser o que o próprio nome diz. Assisti alguns e acho que entendi como é que é. Então vamos fazer um teste aqui. Hoje é quarta-feira, dia 6. O trailer saiu no período mais ou menos da manhã. A gente correu para legendar. Só que aí eu evitei de assistir, porque aí quem cuidou disso foi o Sérgio. Então eu só assisti uns pedacinhos e tal, mas aí eu não peguei ele inteiro. Então eu aguardei agora até de noite e vou fazer esse react para vocês. E depois vocês vão ter o comentado, beleza? Porque não tem como fazer os dois no mesmo tempo, senão perde a graça. Então eu vou, pelo que eu entendi, eu vou colocar aqui na tela e vou fazer alguns comentários iniciais do que eu acho. Pode ser que eu fale mais groselha do que eu já falo normalmente, afinal eu não estou pensando nem com o roteiro. Mas acho que vai ficar legal. Então hoje é dia 6 e a gente vai publicar isso só na próxima terça, quase uma semana depois. Você sabe que aqui no TT não dá para fazer tudo muito rápido. Se a gente quer qualidade você tem que ter um tempo para fazer as coisas. Então eu vou gravar agora, editar no final da semana, na terça vocês assistem, beleza? Tô ansioso, vamos lá! São lindos, né? Os dois. A Lily Collins é sensacional. Legal esse negócio deles se apresentarem, né? Chique pra caramba esse letreiro. Nazgul. Nazgul. Histórias, línguas, os meninos já viraram soldados, baita transição, de novo as águias, de CBS, da arte, as árvores entrelaçadas, agora já tem a menina, já tem a Edith, eles no começo da adolescência, já mais adultos, guerra em Oxford, esses letreiros são muito bonitos. Cara, essa música tá me arrepiando inteiro, olha. É de CBS de novo. Jornada. Guerra. Guerra. Warrod. Bicicleta é importante na vida do Tolkien. Lúthien. Hobbit. Dragão, deve ser Smaug. Ela é demais, né? Ela é linda demais. Esgrima. Rugby. Enfermaria. Eita! Olha isso aqui! Eita! Brilhinho aqui, foi pra cá. Vixe! Caramba! Pelo que eu vi, React é isso daí. A gente vai falando no meio do caminho, né? De arrepiar. Tô todo arrepiado. A música é muito forte, assim, muito envolvente, né? E... Pô, eu gostei de tudo. Gostei da letra. Achei bem de Oxford, assim, né? Bem Tolkieniana, chique, esse dourado e tal. Gostei de começar com os atores falando. Ficou um negócio bem... tipo, venham assistir, venham se emocionar demais. Adorei. Amei a música. Amei o letreiro. Uma pinta de referência. De antemão, eu já falo que tinha muitas daquelas imagens que a gente viu antes, né? No teaser. Tem o Nazgul, a explosão com o Balrog, as árvores entrelaçadas. Apareceu pela primeira vez um dragão. Provavelmente deve ser um Smaug, né? Porque antes apareceu... In a hole on the ground, there lever a hobbit, né? Então, deve ser um Smaug, né? E tem a ver com a guerra e tal. Mostrou eles adolescentes. Acho muito legal. Os meninos brincando com a espadinha. Depois eles viram soldados, então... Uma coisa que dá pra perceber mesmo é que não vai ser só uma biografia. Eles vão misturar vida e obra, como eu já tinha dito. E eu acho isso demais. Acho muito legal. Porque a cabeça do Tolkien era assim, né? O Tolkien era um homem dividido em dois mundos. Então tem muito disso. Nossa, eu tô arrepiado. Arrepiado mesmo. Até a nuca tá arrepiada. Acho que a barba tá. Começa com um café ali, num hotel, né? Um negócio mais chique. Eu não lembro disso na biografia do Carpenter. Eu lembro que eles se encontravam numa cafeteria, numa doceria assim, e era um negócio mais adolescente. Eles não eram tão adultos. Mas se rolar um negócio mais... um embelezamento no romance, eu até entendo. Porque é Hollywood, nós temos dois atores emergentes, bonitos, construindo seu nome com peso, britânicos. Então acho que eles vão dar uma levantada no romance e às vezes dar uma fantasiada que não existiu tanto. O romance do Ronald Tolkien com a Edith é muito bonito assim, mas é muito poeril, né? Eles saindo escondidos e tal. Mas eu entendo se rolar um ajuste aí, fazer o romance meio glamourizado, meio com banho de loja, né? Sentir falta de não ter nada do padre Francis Morgan e nada da mãe dele. Porque a questão da religião é muito importante com essas duas figuras. Seria bom que passasse nisso, desse uma geral nisso, assim, não ignorar. Mas vamos ver. Voltou a mostrar muito a CBS, muito guerra. Então isso é legal porque são coisas expressivas mesmo da vida do Tolkien e acabaram ecoando para a vida, para a fantasia. O cenário é super bonito. Os britânicos sabem fazer coisa de época. É um negócio impressionante. Quem assiste Downtown Web e essas coisas sabe que eles são bons nisso. Olha, o trailer me emocionou tanto, me deixou tão assim, que eu vou ouso dizer que eles vão querer fazer um Tolkien 2. Pode chamar até J.R.R. Tolkien, quem sabe? Porque se for nessa atuada vai ficar um monte de coisa de fora, né? Por exemplo, em comparação ao TCBS, o T-Club, você tem os Inklings no futuro. Mostrou muito um amigo dele aqui que chama Christopher Wiseman. Inclusive, o Christopher Tolkien chama Christopher por causa desse amigo. E aí, então, se a gente tem o TCBS de um lado, a gente teria, nesse segundo filme, os Inklings. Se a gente tem o Christopher Wiseman de um lado, nós teríamos o C.S. Lewis. Aqui já fala do Hobbit. No outro falaria do Senhor dos Anéis. Então, assim, tem muita coisa para falar nesse filme e numa sequência, quem sabe? Seria sensacional. Eu ia pirar. E já estou animado, né? Eu sou meio fogueteiro, assim, meio arroz de festa. Onde tem coisa, eu gosto de ir, eu gosto de ver. Essas são as minhas impressões iniciais. Espero que vocês tenham gostado, né? Ô, produção, é assim que se faz react? Eu não sei, nunca fiz. Se não for, fica sendo, né? Né, galera? Então eu vou contar aqui um segredinho para vocês. Vocês vão me ver muitas vezes essa semana. Hoje vai ser... Esse trailer comentado que eu falei para vocês vai passar ainda na quinta-feira. Então hoje, terça, vocês vão assistir esse react. Amanhã eu apareço de novo falando de um tema super legal. E na quinta eu apareço de novo fazendo o trailer comentado. Eu vou pegar isso aqui agora. Agora não, porque está tarde. Mas amanhã. E vou começar a destrinchar igual eu fiz o outro, porque tem mais coisa nesse aqui. Vou destrinchar e vocês vão me assistir três vezes seguidas dessa semana. Vocês vão ter uma overdose de Hobbit. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro TT News e já está ficando muito comprido. O TT News tem que ser curto. Então não esquece de curtir aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um grande abraço. Namárië. Tchau. 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 Tchau.